Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quinto domingo da quaresma. Nós estamos celebrando o último domingo antes do início da Semana Santa. No próximo domingo, com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, com o próximo domingo, nós iniciaremos a semana mais importante da nossa fé. Estamos há duas semanas da maior festa dos cristãos, a festa da ressurreição de nosso Senhor. De modo que a liturgia de hoje, ela quer nos direcionar para esse mistério, para o qual estamos nos preparando durante toda a quaresma. Vocês podem ver que a liturgia se reveste de uma gravidade maior. Agora, nós já cobrimos as imagens. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do mistério central, que ilumina toda a nossa fé. Temos apenas aqui a imagem de São José exposta, que estamos em pleno trido de São José, e amanhã é solenidade de São José. Mas, já depois da sua solenidade, também a imagem de São José será coberta para nos chamar a uma maior penitência, a um jejum dos olhos, para que nós nos privemos também da beleza das imagens, das santas imagens. Pois bem, a liturgia de hoje, então, nos convida a lançar um olhar para nosso Senhor. Um olhar, não apenas um olhar físico, com os olhos da carne, mas com o coração, com a fé. Vamos lançar um olhar e tentar enxergar mais profundamente o coração de Cristo. em alguns dias antes da sua paixão. Jesus Cristo que se aproxima da sua paixão. Diz aqui que alguns gregos, alguns pagãos, vieram, queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus. E foram a Filipe. Filipe foi com André e foi a Jesus e disse, Senhor, tem uns gregos aí que querem vê-lo. E Jesus vê, naquele acontecimento, um sinal de que a sua hora mais do que nunca se aproxima. Os judeus, muitos judeus, abandonaram Jesus. E agora, os pagãos começam a procurá-lo. E Jesus percebeu, naquele acontecimento, um sinal, um aviso de Deus. A hora está chegando. E Jesus diz, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. No Evangelho de São João, o termo glorificado, Jesus ser glorificado, muitas vezes se refere à sua crucificação. Então, Jesus diz, chegou a hora em que eu serei crucificado. Em que eu serei glorificado. Porque a sua glória é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai se manifesta naquele acontecimento. Passando pelo evento da cruz. Meus irmãos, nessas palavras que nós iremos mais uma vez ouvir de nosso Senhor, nós conseguimos ver a profunda coerência de nosso Senhor. Ele age conforme as suas convicções. Conforme aquilo que ele acredita. O seu coração é um coração reto. É um coração inteiro. É um coração puro. Nós cantamos no Salmo, criar em mim um coração que seja puro. dai-me de novo um espírito decidido. A antífona era só criar em mim um coração que seja puro. Mas se vocês pegarem o Salmo, ele continua. Criar em mim, versículo 12. Criar em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Coração puro na Sagrada Escritura não é apenas, não é unicamente um coração não voltado ao pecado e às idolatrias. Mas é um coração em que não há outra realidade senão Deus. Deus é o principal. Deus é o centro. É um coração inteiro. Não é um coração com fendas. Não é um coração rachado. Não é um coração dividido. é um coração inteiro. É o coração de nosso Senhor. Então, naquilo consiste a vontade do Pai e Ele está pronto para fazer a vontade do Pai. Ele está pronto para ser crucificado. Quando a gente diz isso, quantas vezes eu não ouvi algo no sentido de você dizer a alguém, nosso Senhor se entregou por nós. Nosso Senhor sofreu tanto para fazer a vontade do Pai. Ele nos amou e nos amou até o fim e nos amou morrendo de morte cruenta, violenta, de morte de cruz. E algumas pessoas dizem, ah, mas Ele era Deus, né? Como que dizendo isso, como que querendo diminuir a verdade do sofrimento de nosso Senhor? Como que por Ele ser Deus, estes sofrimentos lhe atingiam menos, quando na verdade é exatamente o contrário. Por Ele ser Deus, aquele pecado o atingia com muito mais profundidade. E Ele suportou não apenas o pecado de um ou de uns, Ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, de todos e cada um. Pois bem, nosso Senhor então está aqui mesmo diante dessa sua difícil missão, desse seu terrível destino, Ele diz, eu estou pronto para ser glorificado e dessa maneira glorificar o Pai. E Ele começa a de alguma maneira falar de si mesmo. Quando Jesus fala aqui a respeito do grão de trigo, Ele não está falando primeiramente para nós, Ele está falando de si. Em verdade, em verdade, vos digo, versículo 24, João, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Jesus aqui, meus santos, sempre que vocês ouvirem um em verdade, em verdade, saibam, o que vem depois é muito importante. E Jesus diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não produz fruto. Ele, Jesus, é o grão de trigo. Ele está falando de si. Ele está dizendo, se eu não morrer, eu não produzirei fruto. Mas se eu morrer, eu produzirei muito fruto. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então produz muito fruto. Se alguém se apega à sua vida, perde-a. Vai perdê-la. Mas quem tem a sua vida em pouca conta, este sim vai ganhá-la por toda a eternidade. É como que Jesus estivesse dizendo para si mesmo, dizendo para os outros, mas dizendo para si. Quem aqui já já aconselhou algumas pessoas, quem já fez alguma pregação num grupo, na catequese, num grupo de oração, sabe disso, que muitas vezes a pessoa prega, mas ela está pregando para si também. Pois bem, Nosso Senhor está falando para os discípulos, mas está falando para Ele com toda a convicção. Isto é, Ele tem aquela convicção interior, Ele crê naquela realidade e vai viver conforme a sua convicção. Aqui, meus irmãos, está, que nós iremos aprofundar um pouquinho, essa necessidade de colocar em prática isso em nós. Porque não poucas vezes nós cremos, mas a nossa vida não corresponde à nossa fé. Nós cremos, mas temos atitudes diametralmente opostas àquilo que dizemos crer. Nosso Senhor, Ele apresenta essa realidade, Ele diz, se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, e Ele está disposto a ser o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto. E Ele continua dizendo, se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Agora, sinto-me angustiado. Aqui, nós conseguimos ver agora a humanidade de nosso Senhor. Se por um lado está claro, Ele está disposto a ser o grão de trigo, Ele está disposto a se entregar e a morrer, e isso Ele fará, mas isso, meus santos, não era bolinho para nosso Senhor. não era facinho para nosso Senhor, era algo violento contra o qual a sua humanidade sentia repulsa, porque Deus não fez ninguém e Jesus por si por si mesmo não amava o sofrimento. Jesus não era doente e Deus não fez ninguém para o sofrimento, para a dor, para a angústia. Então, a sua humanidade, ela sentia esta repulsa a esta realidade dolorosa que dele se aproximava. Se vocês olharem o Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, no versículo 34, vocês vão ouvir uma outra expressão de nosso Senhor diante do sacrifício que dele se aproximava. a minha alma está triste e triste até a morte. É uma tristeza profunda, não é uma tristeza qualquer, é uma tristeza de morte diante daquele sofrimento que dele se aproximava. Nós podemos fazer referência também a nosso Senhor no Horto das Oliveiras em que ele chorava e suava sangue. É um fenômeno que acontece, que pode acontecer a uma pessoa quando exposta a um grande sofrimento. A tensão é tão grande e tão profunda que os seus poros se dilatam, as veias se dilatam também e sofrem microlesões, causando microhemorragias e o sangue sai pelos poros. O sofrimento profundo de nosso Senhor diante daquela dor. Ele diz então, sinto-me angustiado. Esta realidade nós conseguimos, a segunda leitura nos apresenta de uma maneira ainda mais clara. Diz aqui a carta aos hebreus no capítulo quinto, versículo sétimo. Cristo nos dias de sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. O autor da carta aos hebreus está apresentando esta realidade de nosso Senhor da angústia. Por um lado, a sua clara convicção e a sua certeza. Eu farei isso. Mas, por outro lado, a sua humanidade que sente o peso, a dor daquela realidade, daquele sofrimento que dele se aproxima e Jesus segue segundo as suas convicções. Ele não dá um passo atrás. Ele age conforme aquilo que ele acredita. Ele quer fazer em tudo a vontade do Pai. Meus irmãos, celebrar, preparar-se para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Essa liturgia da palavra nos prepara tanto para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Precisamos nós também pedir a Deus que nos conceda a fé, que nos conceda a firmeza necessária para que hajamos segundo aquilo que queremos. Para que tenhamos atitudes correspondentes à nossa fé. E qual é a nossa fé? A nossa fé, meus irmãos, é que nós somos todos chamados a repetir as atitudes de nosso Senhor, a pisar nos seus passos, a seguir no seu caminho. A nossa fé nos ensina que todos nós que seguimos o crucificado devemos estar dispostos também a nos deixar crucificar. Que todos nós que seguimos aquele que venceu a morte também passaremos pela morte e venceremos. A nossa fé nos ensina isso. A nossa fé nos ensina que nós devemos apostar tudo para ganhar aquele que é o tudo da nossa vida. Que nós devemos apostar até mesmo a nossa própria vida. mas quantas vezes cremos nisso mas queremos agir de uma maneira que se acomode as nossas limitações. Isto é, como não agimos conforme cremos, começamos a acreditar em realidades que se adequem a nossa ação. Isto é, é até uma frase que muitas pessoas podem conhecer quem não vive como crê vai acabar crendo como vive. Isto é, se você não tiver o desejo sincero e não se esforçar para viver conforme a sua fé você vai acabar por crê em coisas que se adequem a sua vida. Como a sua vida é pequena como a sua vida é medíocre como a sua vida é falsa você vai adquirir uma fé falsa que se adeque com a sua vida e não a coloque em questão não a coloque em crise. Então é importante nesses dias que nos preparam para os santos mistérios que nós peçamos a Deus a graça de viver plenamente a nossa fé de viver em plena obediência a nossa fé diz aqui continua a carta aos hebreus que Jesus na sua vida terrestre clamando chorando com clamor e lágrimas suplicava a Deus e foi atendido por causa da sua entrega a Deus isto é Deus atendeu mas não conforme aquilo que ele via pedido Deus ouviu as suas preces Deus ouviu a sua súplica e nisto consiste ser atendido nas nossas orações não que Deus necessariamente nos dê o que nós pedimos mas que Deus ouça a nossa súplica e nos dê aquilo que mais nos convém e diz então mesmo sendo filho Jesus aprendeu o que isto significa o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e nós se queremos segui-lo devemos estar dispostos a aprender a obediência por aquilo também que nós sofreremos aprender a obediência para todos aqueles que lhe obedecem meus irmãos nós nos preparamos para a paixão morte e ressurreição meus irmãos nós nos preparamos para a paixão morte e ressurreição mas precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda de verdade a graça de amar nosso Senhor Jesus Cristo de amar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida da mesma maneira que nosso Senhor disse se apresentou a Deus angustiado que disse a minha alma está triste até a morte que chorou e suplicou a Deus todos nós podemos e devemos colocar as nossas dores diante de nosso Senhor podemos e devemos chorar podemos e devemos clamar a Deus quando sentimos o peso das nossas responsabilidades daquilo que precisamos viver para que não entremos em incoerência mas precisamos com toda sinceridade colocar isso diante de Deus e pedir Senhor mas eu quero fazer a tua vontade Jesus diz isso a minha alma está angustiada mas ele não está querendo fazer uma uma chantagem com Deus meu Deus eu estou sofrendo não ele diz minha alma está sofrendo está sofrendo até a morte eu me sinto angustiado mas o que é versículo 26 mas o que é que eu vou fazer eu vou dizer pai livra-me desta hora mas foi exatamente para isso que eu vim isto ele diz eu estou angustiado eu estou sofrendo mas o que é que eu vou pedir a Deus meu Deus meu pai me livra deste sofrimento mas eu estou vendo que esta é a tua vontade que a tua vontade passa por este sofrimento que a tua vontade passa pela cruz então pai glorifica o teu filho pai seja feita a tua vontade pai se é possível afasta de mim este cálice todavia seja feita a vossa vontade não a minha que oração bonita se nós quando sentirmos o peso da nossa fé se nós rezássemos mas ao fim dissessemos Senhor mas do que é que eu estou reclamando a cruz tem que passar pela minha vida do que é que eu estou reclamando eu preciso morrer contigo para contigo ressuscitar do que é que eu estou reclamando pelos sofrimentos na minha vida se o Senhor já me avisou que no mundo tereis tribulações mas coragem eu venci o mundo do que é que eu estou reclamando porque a minha fé me é exigente quando para muitos outros foi exigido muito mais então esse choque de realidade que nosso Senhor como que dá em si mesmo ele diz mas o que é que eu vou pedir meu Deus me tira do sofrimento meu Deus afasta de minha cruz não meu Deus não meu Pai eu compreendo que esta é a tua vontade e eu peço glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique o teu nome então esta profunda convicção esta é a tua vontade e a tua vontade que eu quero fazer meus irmãos tenho certeza que cada um aqui se olhar para a própria vida vai perceber que existem situações que lhes são difíceis dificuldades que alguns possam estar passando e que você muitas vezes fica pedindo meu Deus livra-me deste problema meu Deus facilita a minha vida meu Deus tira a cruz do meu dia a dia quando talvez você já esteja percebendo que isso faz parte da sua vida que isso não obstante lhe cause sofrimento tem lhe feito progredir quando você deve pedir então a Deus meu Deus dá-me forças para eu fazer a tua vontade dá-me forças Senhor para eu pegar a minha cruz e carregá-la com alegria dá-me forças Senhor para que eu esteja disposto a viver a minha fé com toda convicção e coerência para que eu diga a minha vida está crucificada com Cristo eu vou perder a minha vida com Cristo mas eu vou recebê-la novamente e vou recebê-la glorificada já falei aqui a vocês daquela obra de Santo Agostinho a cidade de Deus em que ele descreve as duas cidades ele diz que em uma cidade moram pessoas que amam tanto a Deus que estão dispostas até ao desprezo de si mesmas é nesta cidade que nós somos chamados a morar já desde agora se queremos morar na Jerusalém celeste se queremos ter as moradas eternas se queremos morar na casa do pai que tem muitas moradas precisamos aqui na terra viver nesta cidade daqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmas não adianta só existem duas cidades na primeira moram aqueles que amam tanto a Deus até o desprezo de si mesmos na outra cidade moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus só existem duas cidades só existe a possibilidade de você ou amar a Deus ou você ter outros senhores ou você procurar fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus passará pela renúncia de você mesmo pela sua morte como o grão de trigo que cai na terra e morre como aquele que tem pouca conta a própria vida também tem um versículo do salmista não me vem aqui a cabeça qual o salmo mas se vocês tiverem curiosidade e jogarem na internet vocês vão encontrar o versículo é a minha vida não é preciosa a mim mesmo quem diz isso não é uma pessoa depressiva que não se ama a si mesmo muito pelo contrário mas uma pessoa que ama tanto a Deus que diz a minha vida não é preciosa aos meus olhos não é preciosa a mim mesmo precioso é o Senhor preciosa é a sua vontade a minha alegria não está em fazer o que eu quero a minha alegria está em fazer o que Deus quer aqui meus santos nesta pequena afirmação nisso em dizer vocês podem perguntar mas padre mas dizer isso para o Senhor é tranquilo não eu creio nisso e a minha natureza humana se revolta contra isso eu creio que a minha alegria é fazer a vontade de Deus mas a minha humanidade as minhas limitações querem o que fazer a própria vontade e de alguma maneira eu posso dizer sinto-me angustiado nesta luta interior entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade em Jesus isto embora fosse doloroso era tranquilo porque ele em tudo ele queria fazer a vontade do Pai meus irmãos peçamos a nosso Senhor peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta docilidade de coração de nós mesmo experimentando as dificuldades da fé que nós não viremos as costas para nosso Senhor que nós mesmo percebendo que o que Deus tem pedido a nós é exigente que haja um desejo profundo de dar tudo aquilo que Deus tem pedido o Senhor quer isso de mim é isso o que eu quero dar o Senhor quer que eu beba o cálice até a última gota pois bem Senhor o cálice até a última gota eu quero beber mas me ajuda Senhor porque eu sozinho eu não vou conseguir o Senhor quer que eu me renuncie a mim mesmo nesta situação pois bem Senhor é isso que eu quero também mas me ajude Senhor porque eu por mim mesmo eu vou querer fazer só aquilo que me agrada eu não vou querer renunciar a mim mesmo o Senhor está querendo que eu renuncie aquela situação que eu me afaste daquelas pessoas que eu termine aquele relacionamento ou que eu reestruture aquele namoro pois bem Senhor é isso que eu quero também é o que o Senhor quer é o que eu quero mas me ajude Senhor quer dizer de você pedir a Deus que Ele coloque no seu coração esse desejo primeiro necessário para toda toda a verdadeira súplica meu Deus me ensina a querer sempre a tua vontade porque se não existe esse desejo primeiro de querer fazer em tudo a vontade de Deus nem a sua prece será verdadeira então você pode querer fazer a vontade de Deus mesmo quando você percebe que existe realidades no seu coração que sentem alguma repulsa resistência àquela situação então de você dizer meu Deus me concede um coração inteiro que eu queira em tudo fazer a tua vontade que eu queira em tudo dar alegria ao teu coração que eu queira em tudo escolher a melhor parte que eu queira em tudo fazer aquilo que me leva para o céu mas me ajuda Senhor porque não é fácil querer em tudo a melhor parte querer em tudo aquilo que leva para o céu querer em tudo as realidades espirituais porque eu sou pecador mas me ajude Senhor mesmo que me faça sofrer mesmo que para que eu tenha que aprender isso eu preciso sofrer eu quero Senhor eu aceito o sofrimento porque eu quero ser um filho obediente se o filho de Deus que não teve pecado aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e nós vocês se dão conta desta afirmação da carta aos hebreus o filho de Deus que na sua humanidade que não teve pecado de maneira nenhuma porque é Deus o filho de Deus que não teve pecado na sua humanidade aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu como é que nós podemos querer ser filhos obedientes sem passar pelo sofrimento como é que nós queremos ser filhos obedientes sem que nada nos custe o sofrimento é porque obedecer a Deus em algumas situações nos será custoso por demais difícil demais exigente demais e isso nos fará sofrer e nos causará uma certa revolta ou resistência mas não há um caminho meus santos que nos leve para a obediência a Deus não há um caminho que nos leve a uma união profunda com nosso Senhor que não passe pela morte e pela renúncia de nós mesmos e de muitas de nossas vontades mas a nossa fé nos ensina que se nós renunciarmos a nós mesmos onde ele estiver nós estaremos com ele quando ele estiver na cruz aqui na terra na cruz estaremos com ele mas quando passar os nossos dias aqui na terra no céu com ele também estaremos esta é a nossa fé e nós precisamos agir ter atitudes segundo a nossa fé de agir no nosso dia a dia nas nossas escolhas nas nossas atitudes nas nossas palavras nas nossas orações nos nossos pedidos de nós termos atitudes constantes que correspondam a nossa fé os meus olhos precisam estar voltados sempre para o alto o meu coração voltado para o céu os meus desejos e sonhos para aquilo que é a vontade de Deus mas para isso nós precisamos suplicar a nosso Senhor que nos conceda esta graça que repito nos concede um coração puro um coração inteiro um coração que é todo de Deus e procura em tudo fazer a vontade de nosso Senhor se nós meus santos pelo menos entrarmos neste caminho se nós nesses quinze dias que nos separam da celebração da Páscoa se nós tirarmos estes dias para rezar mais intensamente pedindo a Deus esta graça não tenhamos dúvidas de que nós iremos celebrar o Cristo ressuscitado não apenas na liturgia mas também no nosso coração se nós rezarmos isso se você disser vou tirar agora estes dias então que antecedem o trido pascal quinta-feira santa sexta-feira santa e o sábado santo vou tirar então estes dias padre para rezar mais intensamente pedindo a Deus esta inteireza de coração pois bem quando você beijar a cruz você beijará não apenas com os lábios mas beijará com o coração você beijará não como Judas um traidor mas beijará como alguém que quer de verdade amar a Jesus Cristo crucificado na sua vida se você entrar nesta atitude de súplica a Deus para um coração inteiro um coração puro um coração que não haja divisões um coração totalmente voltado para Deus você poderá celebrar verdadeiramente estes santos mistérios senão você no máximo estará de corpo presente mas sem celebrar coisa alguma de verdade infelizmente se dirá de você aquilo que nosso Senhor disse com tanta tristeza a respeito de alguns do seu tempo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim preparemos-nos preparemos-nos com um pouco mais de oração preparemos-nos com mais generosidade preparemos-nos suplicando mais a Deus a graça de Ele nos dar um coração assim diga com sinceridade e simplicidade meu Deus eu não posso me dar um coração novo eu não posso me dar um coração que te ame com toda esta inteireza o meu coração é duro tem um cântico que nós ouvimos durante a quaresma que diz assim o meu coração agora perdi estava na na minha cabeça meu coração é de pedra me dá Senhor um coração semelhante eu tenho um coração de carne daqui a pouco me vem a música é um dos cânticos da quaresma o vosso coração de pedra se converterá em novo coração tirarei do vosso peito este coração de pedra colocarei no lugar um novo coração de carne nós não podemos nos dar um novo coração o coração que temos é duro é incrível é egoísta ele não quer se doar dessa maneira ele não quer amar a Deus a maneira de Jesus se doar a Deus a maneira de Jesus mas nós podemos pedir Jesus me dá um coração semelhante ao teu o Senhor morreu exatamente para isso o Senhor morreu para me dar um coração novo para que eu possa amar o Pai a tua semelhança para que eu tenha em mim os mesmos sentimentos que habitam em ti se nós durante esses dias com sinceridade com simplicidade nos recordarmos várias vezes pedindo a nosso Senhor esta graça não tenhamos dúvidas de que iremos celebrar dignamente a paixão morte e ressurreição de nosso Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo serviu ば tz hem l Obrigado.